A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus continue te abençoando mais e mais. Eu já quero desejar a você uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã. Eu não sei qual o horário que você vai estar ouvindo esta oração, mas eu tenho certeza que através dessa intercessão, através deste clamor, Deus irá mudar a sua história, Deus irá mudar a sua vida. Eu quero estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no Salmo 15. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Salmo 15 Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal o seu próximo, nem afeita nenhum o próprio contra o seu próximo. Glória a Deus, aleluia. Palavra poderosa que se encontra no Salmo 15, o bom cidadão, Salmo de Davi. Vamos estar orando, vamos estar apresentando a sua vida, a sua casa, a sua família, na mão de Deus, para que Deus venha trabalhar cada vez mais e mais na sua vida. Para que Deus venha entrar na sua área financeira, para que Deus venha entrar na sua área espiritual, para que Deus venha entrar no seu trabalho, na sua família, no seu filho, na sua casa, para que Deus venha pôr as suas mãos com espada de fogo. A palavra do Senhor fala que a oração do justo tem muito pelos seus efeitos. Então, eu tenho certeza que através da minha oração, através do seu clamor aí na tua casa, Deus vai fazer grandes coisas, vai ter efeito, vai ter sinais, vai ter maravilha. Porque a palavra do Senhor fala que a oração, através da tua oração, da minha oração, da minha intercessão, da sua oração, Deus pode mudar a sua história. Os sinais vão seguir aquele que crê. A palavra do Senhor nos fala dessa maneira. Se hoje você crê, Deus irá mudar a sua vida. Amém? Vamos estar orando, momento de falar com Deus, momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos na tua presença. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, estamos aqui no Salmo 15. Senhor, uma palavra poderosa a quem habitará no seu tabernáculo, a quem morará no seu santo monte. Aquele que anda sinceramente à justiça, fala a verdade no seu coração. Meu Deus, essa pessoa que está aqui ouvindo esta oração, que tem clamado diante da tua presença, que tem abrido a sua boca te pedindo a misericórdia. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu já oro a favor desta casa, a favor desta vida, a favor desta família, a favor de todos aqueles, ó Deus, aonde este clamor chegar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, entra com tua espada de fogo, quebra as barreiras, quebra os impedimentos. Meu Deus, vai trabalhando na vida deste irmão, desta irmã. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, dá o livramento. Senhor, livra do homem sanguinário, livra da bala perdida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o teu nome tem poder. E aonde o teu nome chegar, ó Pai querido, essa pessoa venha a ser liberta, essa pessoa venha a ser abençoada. Meu Deus, a tua palavra fala, em nome de Jesus, lá no Salmo 15, verso 2, aquele que anda na sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Meu Deus, quantas vezes esta pessoa tem falado e muitas pessoas não têm dado crédito. Essa pessoa tem falado e essa pessoa tem rido, tem falado que aquela pessoa não está falando da verdade. Mas, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, entra com o teu poder, entra com a sua misericórdia. Meu Deus, vai trabalhando nesta vida, nesta casa, nesta família. Meu Deus, põe nas tuas mãos poderosas, livrando. Põe nas tuas mãos com poder, porque sabemos, ó Pai, que tudo o que fizemos é para te agradar. Meu Deus, essa pessoa vem estar derramando lágrima, mas a tua palavra é verdadeira e fiel. A tua palavra fala que, ainda que o choro pode durar uma noite, a alegria virá pelo amanhecer. A tua palavra fala, ó Pai. Meu Deus, essa pessoa tem clamado tanto, essa pessoa tem pedido tanto uma porta, essa pessoa que está passando por um momento de dificuldade, ou até mesmo, Senhor, uma enfermidade incurável. Os médicos têm falado que não tem mais jeito. Os médicos têm falado que não tem mais solução. Parece para que para essa pessoa tudo acabou. Parece para que essa pessoa não tem mais jeito. Mas, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Senhor dos senhores, advogados, advogados, juiz do juiz. Entra na causa desta pessoa, meu Pai. Entra na minha causa, entra na minha vida, entra na minha família, entra na família desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós confiamos diante da tua presença, assim como está escrito no livro de Salmo, a confiança em Deus, ó Pai. A confiança, Senhor. Senhor, assim como está escrito, Senhor, confio, meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa confia em ti. Em nome do Senhor Jesus, esta pessoa que está derramando e planto de choro a tuas lágrimas, essa pessoa, ó Deus, que já não sabe mais o que fazer, talvez esteja entrando no quadro depressivo, talvez esteja passando pelo momento de dificuldade, mas, ó Deus, eu te peço desde já, em nome do nosso Pai amado, a honra, Senhor, é pra ti. Meu Deus, nós não queremos ouro, não queremos prata, nós só queremos, ó Pai querido, a tua presença. Meu Deus, nós só queremos a paz, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Meu Deus, tudo o que fazemos, Senhor, é pra te agradar. Tudo o que fazemos, ó Pai querido, é pra honrar o teu nome. Embora temos falhas, temos dificuldade, embora pecamos, Senhor, embora, Pai querido, não te agradamos por muitas vezes, mas nós já se prostamos aqui na tua presença. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela vida deste irmão. Obrigado pela vida desta irmã. Meu Deus, obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado por mais uma oportunidade de vida. Senhor, eu te peço desde já também. Eu oro pelas guerras. Eu oro por Israel, assim como está escrito na tua palavra. Orai por Israel e serei abençoado tu e tua casa. Põe as tuas mãos, Senhor, naquelas guerras. Tende misericórdia. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu emprego. Que Deus abençoe seu filho. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Eu tenho certeza que, através desta palavra, grandes coisas Deus irá fazer na tua vida. Não desista, meu irmão. Não desista. Não importa qual seja o problema. Só apenas confia no Senhor. Apenas confia nele. Porque ele é misericordioso na minha e na tua vida. Mesmo que nós passamos pelo momento difícil. Mesmo que nós tentamos em desistir. Confia, meu irmão. Não para. Não olhe para trás. Confia que Deus vai mudar a tua história. Amém? Deus abençoe você que quer deixar o teu nome no caderno de oração. Deixe no comentário para nós estar anotando. E nós vamos estar apresentando cada pessoa que está deixando o teu nome. Vamos estar orando para Deus estar abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus. Fica com essa palavra que se encontra no livro de Salmo, versos 15. Deus abençoe. Amém? 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 Amém. Amém.